Olá, meus deliciosos do YouTube! Delicinhas, né? Olá! E diversas outras, tá? Eu esqueci o que eu vou falar. De novo. Mais água você tomar aí vai ajudar. Aí eu tô editando, só fico ouvindo assim no meu vídeo. Eu falo, que porcaria é essa? Parece um porco. Tadinha. Do YouTube. Tô conseguindo fazer um bagulho. Você é fogo, hein, mãe? Vem só pra me desconcentrar no esquema aqui. Como gengibite... Geng... Gengibite. Eu gosto de ver sua voz. Só ouvi a voz. Aquela chata começou a fazer vídeo pro YouTube. Vamos lá, Tia. Ai, meu Deus. Vamos quebrar com o barato dela. Ele gosta mesmo de ver sua voz. É só você começar. É só eu começar, cara. Tá todo mundo dormindo. As cachorradas tão tudo comendo ração, cruzando. É só eu começar a ligar a câmera, começa. É incrível. Aí ele fala assim, ó... Começou. Aí todo mundo se errou, né, tipo... Cachorrada assim. Ele fala, começou, não começou, não começou, galera. Vamos começar a latir. Até o filhote. Até o filhote infeliz que dorme o dia inteiro. E se você aí de casa gostou... Cadê a mão? Ai, tô suando meu bigode. Eu não acho que é uma tatuagem que vai dizer se a mulher é fácil ou não. Eu acho que isso seria até... O jeito que eu ficar famosa vai ser merecido. O coração... Ah, esqueci de uma coisa. Mas não pode falar, né, gata? Embaixo, na inbox de informação... Não existe aquela expectativa. A pessoa nunca vai saber quando você vai... Você tá cansada. A sua... A sua... Imunológica... Qual que é o nome? A sua... Não sei o que... A sua... Não sei o que imunológica. Meu Deus, esqueci o nome. Defesa? Não, tem outro nome. A sua imunidade. É imunidade... É imunidade. Imunidade imunológica. Tem alguma coisa imunológica. Seu sistema é imunológico. Então vamos aí à perguntinha de hoje. Jana. E o comentário de hoje veio do meu livro... Do meu livro? Eu não tenho... Eu não tenho livro ainda. A primeira curiosidade é que sexo para o islamismo... 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 Ajudar muito você a ter... Carro. O assunto é depilação íntima. Nossa. A voz não saiu. Meu bigode tá... Tá suando ou não, né? E no carnaval é muito só... Você que decide aí... É... Você que tem que saber o que você faz da vida. Este vídeo não tem a intenção de colocar pulguinhas aí... Na... Vai ser o... Grand finale aí... De toda... Ai... Cachorro... Realistas para pedófilos... B... Pedó... Filoso... Falíveis... Que deixam os homens loucos... E no... Loucos... Ainda segundo estudo... O principal motivo da traição... Buzina... E eu sempre deixo aqui embaixo... Não pode ter buzina, né Belinha? Não pode ter buzina, Belinha! Agora! O que eu faço, meu amor? Sobe aqui! Belinha... Fica aqui no meu vídeo, Belinha! Vem aparecer... Vem... Eu falo, não... Não, querida, não... Não vou! Segundo um estudo publicado no jornal... Rufston... Rufinton Post... Rufinton Post... Rufinton Post... Segundo um estudo publicado no jornal... Rufinton... Rufinton Post... Rufinton Post... Segundo um estudo publicado no jornal... Rufinton Post... As pessoas traem mais... As quartas fe... Ih, o cachorro latiu... Preliminares... Ficou com curiosidade... E se você de casa gostou desse vídeo... Não se esqueça de deixar um... E se você de casa gostou... Reparei com o que já imaginava que iria acontecer... Uma... Me sigam lá nas redes sociais... Sou Madeline 1 Jenny no Instagram... Me sigam lá nas redes sociais... Sou Madeline 1 Jenny no Instagram... Segundo... Você tá rindo, né? Você tá rindo porque não é com você, né? É, minha filha... Dá pra seguir... Fazer vídeo fácil, né? Vem, vem fazer vídeo aqui pra ver... Então, fala... É engraçado que as pessoas falam que o youtuber não faz nada... Eu tô aqui conversando com a minha mãe... E, assim... As pessoas falam que o youtuber não faz nada... E tudo mais... Mas não é verdade... A gente trabalha bastante... Vamos lá... Me sigam lá nas redes sociais... Sou Madeline 1 Jenny no Instagram... Sou página da Madeline 1 Jenny no Facebook... E sou... O que que eu sou mesmo? Olá... Mais delicinhas do YouTube... Você aí de casa... Sabe qual é o dia e a hora que as... Não, eu não falei meu nome, né? Esqueci de falar meu nome... Mas aí, vamos lá... Meu nome é Marilyn Jenny... Tô tão atordoada que eu esqueci de falar os escritos... Tá difícil, né? Com esse cachorro latino de responder sua pergunta... Meu cabelo não tá ajudando... Bad hair day... Bad hair day... Bad hair day... Então é isso, pessoal... Espero que você aí de casa tenha gostado desse vídeo... E se gostou... Ah, moto infernal... E se você aí de casa curtiu esse vídeo... Não esquece de deixar um gostei pra mim... E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação... Dois links... Um é... Eita... Quando não é o cachorro é esse barulho da cama, hein, Márcio? Vocês são os meus inscritos, queridos... Então vocês... Ah... Que é uma rede social aí... Que promete unir homens... Homens, eu acho... Homens... A Preta Gil recebeu diversos... Ações diferentes resultam em coisas diferentes... Não, não, não... É... Para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes... O serviço é inspirado no norte-americano... Seeking Arrangement... 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 Seeking Arrangement... 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 Não sei... Eu... Agradeça, sabe, gente... É... É... Caramba... Eu fico pensando no que que esses pesquisadores estão fazendo pra fazer um tipo de pesquisa como essa, né? Mas eu agradeço, porque aí existe este vídeo maravilhoso que eu tô fazendo agora pra vocês, mas às vezes eles pesquisam umas coisas e falam... Puta, falta do que fazer, né? Um estudo da Universidade de Rochester... 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 E toma muito cuidado, porque geralmente essas pessoas... Ai, caramba, esqueci... Dicas maravilhosas aí... Um estudo da Universidade de Rochester... Nós mulheres, muitas vezes, somos muito... Nós... Ai, caramba, o que que tá acontecendo? Pode... Mas esqueci que eu tava falando, geralmente as pessoas são charlatãs, que fazem o seu dinheiro e não trazem ninguém de volta... E acaba trazendo emoção, né? Um monte de problema... E a bronca que a Ivete Sangalo deu... Mãe, eu tô ouvindo você cochichando... Caraca... A gente falou baixinho, ah, Jesus... Carvalho e do Tony Salles terem confessado, terem feito, terem confessado... Carvalho e do Tony Salles... Carrilho de irmão... Bá-dá, bá-dá, bá-dá... Carrilho de irmão, bá... Caaaaau O quê que cê tá rindo, mãe? Caro. Eu tô falando aqui, a Belinha tá rodopiando, cafungando, peidando Só bagunçando o vídeo, né? Quer aparecer no vídeo, neguinha? Vem aqui Vem na paz e até a próxima! Tchau! Será que apareceu esse barulho no final? Não, né? Não